Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tia Patrícia falando e hoje faremos a correção do nosso livro de cidadania manual e ética, nas páginas 78 até 85. Vamos lá? Vamos começar na página 79, exercício 1. Responda as questões abaixo, marcando com um X, sim ou não. Letra A. Flora é o conjunto de plantas de uma região. Letra A, sim. Então vamos marcar o X aqui, no sim. É realmente o conjunto de plantas de uma região, na flora. B. Algumas plantas se encontram em processo de extinção. Letra B também sim, algumas plantas estão sim em extinção. Letra C. O desmatamento não é um problema em nosso país. Letra C. Não, o desmatamento é um grande problema no nosso país. E letra D. O reflorestamento consiste em repor árvores nativas. Letra C. Sim, é verdade, ok? Exercício 2. Observe a imagem, faça uma interpretação dela e escreva suas conclusões nas linhas abaixo. Então aqui, temos a imagem. E aí vocês vão ter que escrever algo a respeito da imagem, o que vocês acharam dessa imagem. Eu coloquei uma sugestão aqui, porque a resposta é pessoal. O homem provoca o desmatamento sem pensar em si e nas gerações futuras, né? Não pensa na própria saúde e nem dos que virão, não é mesmo? E aí vocês vão colocar com as palavras de vocês. Página agora 80, exercício 3. Porque a preservação do meio ambiente como um todo é uma questão ligada à cidadania. E aqui a resposta também é pessoal, a gente colocou uma sugestão. E aí, né, porque o planeta é a casa de todos, né? Todos nós somos responsáveis pelo nosso planeta. Devemos preservar para termos uma boa qualidade de vida e permitir que todos conheçam toda essa biodiversidade que existe no nosso planeta, ok? Exercício 4. Muitas plantas estão em extinção por causa da ação danosa do homem. Circule as palavras causadoras do desequilíbrio ecológico. Então são o desmatamento e as queimadas, né, que provoquem esse desequilíbrio ecológico, ok? 5. Vamos ler. 5. Vamos ler. 6. Vamos ler. 6. Vamos ler. 7. Vamos ler. 81, agora a respeito do texto que nós acabamos de ler, né? Responda ao que se pede. A. Observe o texto anterior, né? Sobre a perspectiva de quem ele é narrado. Quem é que está, sobre o que está falando? Sobre os indígenas, ok? Letra B. De acordo com o texto, tudo o que esses povos são está ligado à terra. Pensando nisso, comente sobre o fato de essas terras terem sido retiradas deles após a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então aqui a resposta é pessoal e a gente já colocou uma sugestão. Eu achei muito injusto, pois os indígenas utilizavam a natureza sem destruir, não utilizavam com sabedoria, eles cuidavam da natureza. E aí os portugueses chegam e começam a destruir, a desmatar tudo, né? E aí a desmatar todas as nossas florestas. E os indígenas acabam ficando sem ter onde ficar, onde morar, né? Exercício letra C. Como eles utilizaram a terra? Os indígenas, né? Formando aldeias, cultivando roças, pescando, caçando, construindo casas, entre outras coisas, ok? Letra D. Os brancos retiraram uma grande parte da terra ocupada pelos indígenas. Na sua opinião, será que eles souberam cuidar da flora brasileira? Justifique sua resposta. E aí, né? Os brancos, que são os portugueses, quando chegam, tiram os indígenas das suas terras, né? Então, na minha opinião, não. Eles não souberam cuidar. Pois a flora está sendo destruída cada vez mais pelos brancos, não é verdade? E aqui é pessoal também, vocês podem colocar a opinião de vocês. Página 84. Exercício 1. O que podemos fazer para preservar a flora do nosso planeta? E aqui a gente já deu uma ideia, né? Podemos fazer a nossa parte, cada um pouquinho, né? Diminuindo a quantidade de lixo que produzimos, reciclar, economizar os recursos naturais, a água, a luz, entre outras coisas, né? Para ajudar o nosso planeta, não é mesmo? 2. Você acha importante que haja uma declaração universal dos direitos das plantas? Por quê? Eu acho importante sim. Na minha opinião, é importante. Para garantir que as espécies não entrem em extinção, né? Para que elas permaneçam e outras gerações possam ter acesso, né? Possam conhecer essas espécies. 3. Vamos pesquisar. Com a ajuda do professor ou outro adulto, pesquise qual é o tipo de vegetação da região onde você mora. E quais são as espécies mais comuns de serem encontradas. Escreva-as abaixo. Escreva-as abaixo. E aí eu pesquisei na nossa região sudeste, né? Fiz uma pesquisa maior, né? Na nossa região, que é a região sudeste. Aí encontrei, né? Mais comum. Orquídeas, bromélias, palmeiras, samambaias e peixe. E quaresmeira. E aí vocês podem colocar outras também que vocês pesquisarem. E vocês podem pesquisar na região próxima de vocês. E vocês vão fazer como a tia fez. Essa pesquisa mais ampla. Na nossa região toda. Região sudeste. 4. Quais as ameaças mais comuns que a flora de sua região enfrenta? Então, aqui eu digo, né? Na minha... Na nossa região, né? A grande ameaça é o crescimento da população. E assim a necessidade de construção de moradias, né? Eles destroem toda a flora para construir casas, prédios. E aí vão destruindo cada vez mais. Agora que você descobriu algumas espécies da flora de sua região, procure figuras que mostrem essas espécies e cole-as no quadro abaixo para fazermos um painel sobre a flora que está perto de nós. E aí todas aquelas plantas que a tia colocou na página 84 eu fui e peguei as imagens, né? E peixe, samambaia, bromélias, palmeiras e orquídeas, ok? E aí vocês podem colocar outras espécies, ok? E assim fizemos a correção das nossas atividades do livro de ética. Fiquem bem, se cuidem e até a nossa próxima correção.